Bom dia, Luciana. Parece até que você dormiu comigo. Tentei, né? Mas você roncou que nem um caminhão velho. Você que não quis trocar o óleo do caminhão velho. Bom dia, gente. Bom dia. Nossa, eu tô com tanto sono. Só queria que hoje fosse mais um dia de feriado. Mas hoje é mais um dia de feriado, Michelle. Sério? É, pros seus neurônios. Eles nunca estão trabalhando. Tá todo metido só porque passou direto, né? Eu já tô de férias, minha querida. Você que é preguiçosa tá aí de recuperação. Seu chato. Eu vou comer porque eu tô morrendo de fome. Falando nisso, eu também tô com uma fome de leão. Leão. A única semelhança que você tem com leão é o tamanho da cabeça. Várias vezes maior do que o corpo. Doralice, fique sabendo que aqui nessa casa os homens são que nem leão, entendeu? A gente tem o instinto da caça. O instinto de arranjar alguém pra sustentar vocês. Corja de encostado. Olha só, se eu for invocar o reino animal, a Cascavel apareceu. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Pelo meu cálculo aqui, o cálculo que eu tô fazendo, vocês já bateram a cota do café, tá bom? Chega, 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 chega. Agora tem cota pra comida? Uma pessoa como a América que devia ter cota pra nascer. Gente, o dinheiro não deu pra pagar todas as contas do mês, hein? Pelo amor de Deus, já viu, né? É claro que eu já vi, todo mês é assim. Luciana, pode ficar tranquilo que esse mês eu vou tentar ajudar nas contas, tá? Isso aí a gente nunca viu. Miguel... Tô brincando, mãe drástica, calma. Ai, gente, eu já volto, eu vou pegar minha mochila. Gente, olha só, por enquanto vocês vão ter que apertar a barriga e controlar a comida, tá bom? Menos eu, né, que eu tenho que manter meu corpinho sarado e gostoso pra quando tiver uma bombada eu bombar. Bom dia, família! Ó, já vou logo falando que uma coisa que eu sou contra é mesquinharia com comida, tá? Isso é pecado. Gula é que é pecado, tá bom? Gente, olha só, o que eu tô fazendo chama austeridade financeira. A América, pelo amor de Deus, vai fazer austeridade... Austeridade. Austeridade. Isso aí deixa de ser hipocondria. Hipócrita. Também. Mas por que hipócrita? É bom, o tempo que o Américo demorou pra decorar esse texto que tá tudo no roteiro, que ele demorou pra isso, ele já tinha conseguido o emprego, o salário mínimo e até décimo terceiro. Se você tivesse me pagado o que você tá me devendo, eu não precisava de emprego. Ah, vai ficar jogando na cara só porque você deu uma faxininha no meu quarto? Eu vou fazer hora extra o mês todo pra poder pagar as contas da casa, tá bom? Pai, tem uma amiga minha lá no colégio que ela tá vendendo salgadinho na hora do recreio. Ela ganhou uma grana, viu? Você podia vender alguma coisa. Ué, que passarinho foi esse? Acho que meu pai teve uma ideia. Ah, o Américo teve uma ideia? Teve uma ideia. Teve uma ideia. Ô, Américo, olha só. O mercado de órgãos tá em alta. Você podia vender o seu cérebro. Você não usa? Só não falo mesmo de você que eu tenho pena de quem vai comprar. Ai, gente. Vambora, filha, porque eu tô atrasada, tá? Já foi, Luciana. Miloco, arruma essa casa. Não esquece de lavar roupa, estender o lençol. Limpa aquele quintal que já era pra ter feito ontem. Ah, não esquece de dobrar o lençol com elástico, tá bom? Tchau. Beijo. Espera! Ah, eu não tenho jeito pra dobrar lençol de elástico. É, nem pra cozinhar, nem pra pagar a conta e nem pra fazer nada. E, ó, deixa eu te falar um negócio. Eu ouvi aquele... E eu sei que toda vez que isso acontece você tá tendo uma ideia. Qual é a tua ideia? É o seguinte, Cris. Tô pensando em abrir um negócio que vai me dar mais de 100% de lucro. Negócio? É. 100% de lucro? 100% de lucro. Você é quebrado? E muito mais de 100% pensando bem. Américo! Foi. Você tá mexendo com tóxico, só pode ser isso. Você tá maluco, seu imbecil? Ai? Eu, hein, cara? A única coisa pesada que eu me envolvi até hoje é a tua família. Tá bom? Começando por você, tá? Aham. Eu tô pensando em vender... vender kibe, cara. Vender kibe, entendeu? Você vai me dar 100% de lucro. Mas só vou poder fazer isso se você pagar o que você me deve. Eu? Minha Dinda, você é a favor disso? Ô, 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 Dundum, ô, quando você desenrolar aí com estorvo, vem aqui no quarto que eu tenho um lero pra levar com você. Ai, caramba. Oi. Bom dia, meu amor. Tinha. Tinha. Credo. Quase beijou, quase beijou. Quase beijou. Que susto, Joe. Esperando um rostinho bonitinho, tipo da Doralice, me ver esse trubucu aí. Não vem com esse teatrinho barato teu, não. Todo mundo sabe que tu, ó, tu gosta do lobo-guará dela, tá bom? Oi, pai. Américo, eu tô precisando dar receita de fazer aquele quibe bem assado. Tô achando que tem câmera escondida aqui em casa, que tudo que acontece aqui o senhor liga falando sobre o assunto. Bom, mas pelo menos ela começou a fazer comida pro senhor, né? Não, não é isso. É eu que vou fazer o quibe pra ela. Eu tô cansado de ver ela comendo o quibe dos outros na rua. É assim que começa, vai. Aí começa desse jeito, né? Começa comendo o quibe, depois assando as firras. Ó, tem que dar uma chapiscada aí, hein? Que isso? Olha o jeito que você tá falando da sua mãe. Pai, eu tô falando com o pedreiro aqui, mas fica a lição pro senhor, tá bom? É, já que o senhor não rebocou direito, aí ela teve que dar uma chapiscada com o vizinho, né? Ó, 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 travou, não tá conseguindo. Depois, mais tarde eu te ligo. Tchau, 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 tchau. Ô, bochechinha de airbag, passa pra mim um café aí, por favor. Vou falar uma coisa, se isso aqui fosse um restaurante, seria self-service, tá bom? Tu já sabe como é que funciona self-service, não sabe? Hum. Então vai lá e pega. Não, melhor, pega não. Pelo abuso que você teve com o meu filho aí, ó, você vai ficar sem, vai ficar na cica, vai ficar sem café. Tá bom? Vaza, vai trabalhar. Vai, vai, vai. Meu amor, hein? Pelo amor de Deus, a Luciana tá dormindo de calça jeans, truta. Tu vai ver a calça jeans e a etapa que eu vou dar no teu comedor de lavagem. Tá bom. Boa, pai, boa, boa, aí sim. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu preciso de um favor teu. É claro, pai, pode pedir, você sabe que eu te amo. É, mas tu vai me pagar quanto, hein? Olha, filho, tu tem que parar de andar com o Cris, hein? Isso não é um futuro bom pra você. Tu sabe que, assim, dinheiro é uma coisa que eu não tenho, né? Característica do meu personagem pro programa é não ter dinheiro. De várias temporadas. Desde a primeira temporada, entendeu? Então eu preciso que você vá lá no quarto da Doralice, escuta o que os dois estão conversando, o Cris e a Doralice, filma, que eu preciso de provas. Mas se você gosta tanto de provas, por que que tu passou a vida toda fugindo da escola? Não muda de assunto. Tá bom, vai logo. Tá bom, missão dada é missão cumprida, pai. Outra coisa, não fala essa frase toda vez que eu falo, dá merda. Tá bom? Vai. Tô indo, tô indo. Vai logo. Tô indo, tô indo.